No último domingo, 20 de outubro, a cidade paulista de São José do Rio Pardo sediou a terceira Copa de Jiu-Jitsu. Oito atletas guaxupeanos participaram da competição e levaram a melhor em todas as lutas. Foi tudo ouro, foi tudo em primeiro. Acho que foi oito atletas. Aí foi várias categorias. Apesar da disputa ter acontecido entre bons competidores, a vitória na cidade vizinha para o mestre Aleandro Camilo deve-se a dedicação dos atletas de guaxupé e por fazerem parte de um bom time. Quero agradecer primeiramente a Academia Guaxufite, o meu mestre Paulão Rezende e a todos os meus alunos, amigos, parceiros de treino que estão aí com a gente todo dia. Depois de vencer todas as lutas por finalizações, o campeão na categoria absoluto acredita que este resultado só pode ser obtido com bastante dedicação. Eu participei de duas categorias. A minha, que é Master, até 88 quilos, e a geral, absoluto. Graças a Deus ganhei nas duas. Foram cinco lutas e todas, finalizei todas. Tem que manter o ritmo de treino. Tem que estar todo dia treinando. É treino. E alimentação. Com apenas um ano treinando a arte suave e com muita força de vontade, o atleta campeão na categoria meio pesado já sonha alto. Vamos continuar competindo e a meta agora é Abu Dhabi, seletiva em São Paulo, quem sabe aí Dubai. Tem a seletiva aí de Abu Dhabi, os caras querem lutar, tem o brasileiro, mundial, paulista, tem bastante competição, não vai faltar. Mas seja para o faixa branca ou para o mais graduado dos atletas, esta é uma modalidade esportiva que se adequa a todos. Todo mundo pode. O jiu-jitsu é uma luta muito democrática, ele se adapta ao seu corpo e a única coisa é ter foco e ter perseverança, que consegue.